e aí pessoal a cara do monstro aqui que acontece não deu tempo de terminar aqui não que eu tava mexendo em outro trem aqui aí eu comecei a mexer no trator praticamente agora de tarde que não deu tempo de terminar aqui esse trem deixa eu mostrar para vocês aqui ó essa parte que eu vou mexer que eu tô mexendo agora aqui ó aí coloquei a chapa aqui ó talvez assim que que acontece essa parte daquele reforço lá vou pôr um braço lá não haste lá para segurar ali naquela parte ali do jeito aí dá até mandar mas só que eu vou põe a haste e vou colocar as mãos francesa aqui ó não deu tempo de fazer praticamente nada aqui fiquei mexendo umas bombas aqui daí não deu tempo para mexer nesse trem aqui hoje aí aqui o cano já tá aqui ó o cano já tá aí né que que acontece aí eu vou pegar outro cano de barra direção vou pôr aqui embaixo que eu vou mostrar como é que deixa eu montar ele mostrar para vocês na mostra como é que é que esse trem vai ser colocado aqui daí é tem muita coisa para fazer mas aí tipo assim tem que reforçar isso aqui aí você fica mexendo nos outros trem aí dos outros nessas bombas dos outros aí não consegue terminar o projeto aqui né que acontece tem que apanhar o acho que eu tenho que erguer isso aqui um pouco para não ficar tão perto ali da graxeira ó aí a hora que a balança trabalhar vai acontecer aqui vai ficar meio que pegando ali eu vou ter que erguer um pouquinho isso aqui é até bom que eu cargar uma linha aqui mas pouca coisa também não posso erguer muito isso aqui aí é o seguinte deixa eu mostrar aqui agora a parte de trás vou mostrar como é que é que vai ser isso aqui eu vou pôr uma chapa aqui só cortei a chapa aqui e cortei o cano espaçador do meio aqui que vai na haste que vai até aqui ó amanhã também não vai dar talvez para terminar isso aqui aí aqui eu acabei de parafusar ó só que eu não enchi aqui com só dá buraco que eu falei que ficou do lado aí tá vendo buraco comigo aí da areia ó põe quatro parafusos cinco oitavos aí furei com a broca caseira que eu tenho ali porque não tem broca de cinco oitavos né aí aqui tem a carreira de 12 parafusas tem mais 12 né seis lá de cá e seis do outro lado ó deixa eu mostrar aqui a parte de trás aí que eu não vou fechar que eu vou colocar o reservatório de ar aqui né da máquina que eu vou mostrar aqui agora preciso aqui ó eu ia ligar a máquina que não vai dar nem tempo já tá escurecendo olha como é que o engate é bruto ó ó por dentro aqui como é que é chapa dois centímetros e quatro chapa tá vendo aí a gente tem as barras lá embaixo de dois centímetros parafusos e isso é de uma polegada e meia aqui ó dá mais de um e meia aí aqui a balança é como é que é bem fixada o diferencial ó tá vendo aqui ó do lado de cá coloquei as porca é chave 24 que dá nesse é cinco oitavos aí ó como é que ficou eu dos dois lados tá vendo aí lá na frente a chapona de mais de meia polegada né não sentindo de grosso eu vou mostrar agora os o ferro os ferro que eu cortei ali que no caso é para fazer a base da haste da frente ali do ferro da articulação aqui do monstro aqui ó já tá escuraçando tava mexendo umas bomba aqui e ainda inclusive nem cabei né o que que acontece ó cortei isso aqui de barra direção de ônibus de caminhão o que acontece só eu vou pegar essas duas chapas lá na parte que eu falei aqui vai um ferro aqui soldado com a haste para poder pegar nessa base de apoio lá no meio do do da articulação da máquina isso aqui eu cortei daqui ó essa ponta aqui ó aí essas bases aqui você quer terminar do ano que no caso era daqui ó eu cortei eu tinha mencionado aí já né aí que acontece aqui essa chapa cortei daqui também ó pode ver tá até a esquina aqui ainda essa esquina é uma beleza para cortar a mão né quando corta assim um certo é passar uma lima no esmeril para você jogar na sucata vai que você mete a mão aqui ó já corta a mão isso é um perigo ó que não é uma gileta isso aqui aí que acontece essa chapa era daqui eu nem tirei a esquina ainda também cortar agora não vai dar nem tempo de fazer muita coisa aqui ó era daqui aqui essa chapa por isso que é bom a gente guardar a sucata né ó essa era daqui e essa outra ali do outro lado ó cortei agora esse aqui e ainda tem mais peça aqui ó mais base ó que isso aqui era de coisa de curica de freio de caminhão né aí as partes ó a gente aproveita né suas bases já tá furada aqui já dá bom para fazer alguma outra coisa aí já no próprio trator articulado aí né aí ó que que acontece a minha ideia aqui deixa eu colocar um tripé vou colocar esse aqui para mostrar como é que eu vou colocar lá só mostrando vocês porque não deu tempo de mexer nesse trem aqui para poder eu tenho que fazer isso aqui com um material bruto né que eu posso fazer isso aqui com porcaria que o negócio é bruto tem que ser bruto então tem que caçar uma porca aqui dentro dessa barra arroscada aqui ó que eu vou ter que colocar ela que eu não achei outra barra arroscada mais grossa um pouco que aqui dá quase a mesma grossura que tinha que ser um pouquinho mais grosso ainda mas com essa daqui já dá para nós usar esse trem deixa eu colocar no tripé para mostrar encaixando isso aqui ver se eu acho uma porca aqui para mostrar isso aqui eu vou mostrar a punha lá para vocês que aí conforme eu vou fazendo eu vou mostrando aí porque não deu tempo de acabar aí né fazer o que ó o negócio é o seguinte ó já escureceu praticamente ó e eu tava caçando ali uma porca aqui dando aquela agulha lá naquela barra arroscada não achei não eu voltei aqui lá na arca da aliança caçando lá na arca da aliança lá embaixo caçando aqui não achei não é só mostrar pra vocês ali no trator como é que ficou ó já tá escurecendo ó não dá nem para ver o trator mais ó tá arcaçando ali na arca da aliança não achei não é ó a lua lá que bonita a lua cheia hoje quase ó tá vendo ó deixa eu mostrar aqui agora olha como é que vai ser ó aí não achei a porca né olha lá de cá aí aqui que acontece eu vou colocar um reforço nessa caixa aqui que nunca não causa a caixa do rolamento rei aqui do cardã né daí eu vou reforçar aqui bem nessa parte aqui ó do travessão aqui da articulação e aqui eu vou colocar uma haste vindo ó vou colocar uma haste vindo daqui até aqui ó aí já deu para vocês verem como é que aí como é que o trem vai ficar forte ó vou colocar uma haste daqui até aqui e daí vai amarrar essa parte ó vestir assim aí eu vou soldar ali ó aí o trem vai ficar bruto aí aí depois eu mostro no próximo vídeo mais adiantado para vocês aí porque não deu tempo de fazer aqui só tô mostrando a ideia que eu tive aqui ó se alguém tiver uma ideia melhor aí pode falar aí que eu não fiz ainda né não causa aí aí é só a gente executar aí na hora de fazer o projeto o projeto dessa haste aí porque eu quero um negócio bruto aqui de acordo com a máquina aqui falou e aí